Pinkfong Sumiu Ei, ei Não espere mais Ei, ei Junte-se a nós Oi, oi Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pinkfong Dance quando quiser, onde estiver Pinkfong e Bebê Tubarão Dança e Aventura Bebê Tubarão, está tudo bem? O que aconteceu? O meu notebook de brinquedo sumiu Eu lembro de ter colocado na minha mala Sinto muito em ouvir isso Como é o seu notebook de brinquedo? Ele é um notebook retangular e é amarelo Ele também tem uma alça azul Espera, olha ali Aquele não é o seu notebook de brinquedo, Bebê Tubarão? Sim, sim, é o meu Carro de polícia, por favor, prenda o ladrão Não se preocupe, vou trazer o seu notebook de volta Uma emergência! Carro de polícia ativar! Missão cumprida! Aqui está o seu notebook, Bebê Tubarão O meu notebook de brinquedo Muito obrigado, carro de polícia Vocês se saíram muito bem Obrigado, meus pequenos policiais À disposição, senhor Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, 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 carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto, você está preso! I-O-I-O, valentão! Vamos de polícia! I-O-I-O e-Rou, i-O-I-Ré! I-O-I-O e-Rou, rou, i-O-I-Ré! I-O-I-O, o carro de polícia! Corre pro resgate ao precisarmos! Lá vem ele! Não chore, vamos pra casa! I-O-I-O, que gentil! Vamos de polícia! Tá seguro! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!